Emoji bravo, Emoji bravo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos todos ficar bravos? Emoji risonho, Emoji risonho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos todos rir juntos. Emoji chorão, Emoji chorão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos todos chorar juntos. Emoji assustado, Emoji assustado, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos todos ficar com medo. Emoji sonolento, Emoji sonolento, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Você está com sono? Acorda, acorda, esses são os primeiros cinco dedos. Agora vamos ver o que temos do outro lado. Emoji do amor, Emoji do amor, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Amo todos vocês, meus amigos. Emoji feliz, Emoji feliz, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Sejamos todos felizes. Emoji legal, Emoji legal, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos ser legais, ou sim! Emoji bobo, Emoji bobo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Emoji de festa, Emoji de festa, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos festejar juntos? Sim!